Diante desses números, do estoque de vacinas abaixo das projeções, como a gente mostrou agora há pouco, tem ainda a investigação sobre supostas irregularidades na compra de vacinas. Vamos falar sobre tudo isso com Miriam Leitão, que está chegando aqui no nosso estúdio. Miriam, bom dia. Bom dia, Ana Paula. A gente está vendo aí a CPI desmontar uma rede de conexões que mostram que houve interferência política em decisões que tinham que ser totalmente técnicas. Exatamente, Ana Paula. E essa rede de conexões, você usou bem a expressão, porque estão conectados. Os casos parecem casos separados, mas eles estão conectados. O que vai acontecer hoje na CPI? O empresário Luiz Paulo Dominguete vai falar lá, ele deu uma entrevista à Folha de São Paulo e nessa entrevista ele acusou o diretor do Departamento de Logística, Roberto Ferreira Dias, de ter pedido propina de um dólar por cada dose da AstraZeneca, que ele queria vender através da Davat. Bom, esse Roberto Ferreira Dias é o chefe do Luiz Ricardo Miranda, que é aquele servidor do Ministério da Saúde que na semana passada, na sexta-feira, estava lá falando da corrupção no caso da Covaxin. E esse Roberto Ferreira Dias, ele foi indicado para o cargo pelo Ricardo Barros, mas ele também foi indicado pelo presidente Bolsonaro para um cargo na Anvisa. E ele só não foi confirmado na Anvisa porque o TCU mostrou que ele estava ligado a um escândalo anterior na Global. E o que a Global é? A Global é do Francisco Maximiano, que é o dono da Precisa, daquele primeiro escândalo. Você vê que é exatamente, é difícil até explicar, tomara que o nosso telespectador tenha entendido, mas esses casos estão conectados, né? E tem esse comportamento. O presidente indicou ele para a Anvisa, o presidente, o mesmo, que ao receber a denúncia da Covaxin, não levou adiante, não comunicou aos órgãos de controle. Então, o presidente Jair Bolsonaro também tem muito a explicar, tanto em um quanto em outro caso de suspeita de corrupção, Ana Paula. E o que a gente está vendo é que a CPI que começou investigando mais o caso do Amazonas, da falta de oxigênio, começou investigando a indicação de remédios sem eficácia comprovada, agora gabinete paralelo também, agora está caminhando mais para esse lado, né, Miriam? Isso fortalece mais a CPI, essas denúncias de fraudes que têm que ser investigadas na compra de vacinas? Pois é, esse salive de investigação é muito importante, a CPI vai dar toda a prioridade nesse momento, que precisa esclarecer todos esses pontos obscuros, mas ao mesmo tempo, tudo aquilo que foi dito antes é sério e continua fortalecendo a hipótese inicial de erros e omissões do governo federal na pandemia como um todo, quer dizer, o comportamento de disseminação deliberada do vírus, o comportamento do próprio presidente com seu combate às medidas de proteção e que levaram, segundo todos os especialistas, a aumentar o número de mortes em centenas de milhares de pessoas, mortes que poderiam ter sido evitadas, Ana Paula. Exatamente, isso é o que mais dói, né, Miriam? Obrigada, viu? Obrigado. Obrigado.